Vocês têm um momento de lazer, mas que também Deus possa falar com vocês por meio da sua palavra, tá certo? Eu quero aproveitar esse momento também para convidar o Edson. Edson, vem à frente, por favor. O Edson, ele recebeu uma grande bênção recentemente. Eu estou muito alegre pela vida do Edson. É uma pessoa da qual eu tenho um grande carinho. E ele está fazendo por onde esse meu carinho aumentar cada vez mais. E eu tenho certeza que a igreja vai ser alegrada também. Recentemente ele foi diplomado como um aluno do ensino fundamental. Então agora ele vai partir, se Deus quiser, para o ensino médio. E daqui um pouco, espaço de tempo. Esse homem precisa estar para uma faculdade. Porque Deus é que capacita nós. Só precisamos colocar à disposição. Então ele precisava de um empurrãozinho. O empurrãozinho foi dado. E ele se agarrou e está sendo uma bênção. Então, Edson. Que Deus continue sendo glorificado na sua vida. Que você possa continuar sendo esse exemplo. Que muitos aqui possam estar se espelhando na sua determinação. Vontade de crescer. Deus te agrada disso. Estou muito alegre. E eu tenho certeza que a igreja também. Então, peço a igreja que eu coloco de pé. Vamos fazer uma oração. E eu não poderia ser diferente. Olha aqui, eu vou chamar de uma bendita. Essa valor do Senhor. Divinoso, meu querido, dá um abraço. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai. A igreja reunida nesse momento, a Deus mais uma vez louva e exalta o nome. Esse culto, a Deus, maravilhoso de começo ao fim. Onde, a Deus, a Tua Palavra foi pregada. Nós aprendemos mais uma vez que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus e dizemos que só o Senhor merece o nosso amor. Ensina-nos a Deus a cada dia a Te adorar somente e verdade. Com convicção e gratidão no nosso coração. Porque apesar da Tua grandeza, o Senhor é nosso. Então, nós Te agradecemos por isso. Por essa Palavra. Que o nosso amor nos trouxe. Ó Deus, inspirado por Ti. Que falou, eu tenho certeza, tudo. E agora nós Te agradecemos, ó Deus, por essas meninas que estão atentas. Que têm se esforçado no estudo da Tua Palavra. Te agradecemos pelas pessoas que nos fizeram, que trabalham com elas. Que dediquem o seu tempo, o seu amor e a sua amizade. Para que elas tenham confiança e possam aprender a cada dia mais a Tua Palavra. E assim, eu aceito que elas vão no estupamento. Nós Te agradecemos por essa oportunidade que elas estão tendo. E que elas tragam, ó Deus, em Suas vidas, em Seus corações. Missões preciosas. Para a Sua vida diária e para o bem da Tua vida. Amém. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção que o Exo recebeu. Sim. Nós sabemos que Ele se esforçou muito. Obrigado. E eu quero também aqui te agradecer pela família da Helena. Porque eles, ó Deus, são responsáveis por esta luta. Sim. O Senhor nos colocou na vida do Edson para ajudar. Ele agora tem uma família que eu amo. Uma família de Deus que ajuda e incentiva. Sim. E eu quero te agradecer por isso. Amém. Quero pedir que o Senhor abençoe a vida da Lula, juntamente com eles. Que eles possam, ó Deus, formar um casal feliz. Amém. Para a honra e a honra do Senhor. Amém. A Tua Igreja, ó Deus, eu tenho certeza que está Te agradecendo neste momento. Sim. Este primeiro passo, ó Deus. Amém. Porque outros deverão vir para que Ele possa concretizar os seus sonhos. Amém. Abençoa a Ele na construção da Tua casa. Abençoa a Ele na preparação do seu casamento. E tudo na vida deles, ó Deus. Que possa ser com a Tua ajuda. Seus sonhos e seus sonhos sejam colocados a Deus diante de Ti. Amém. Para que Ele serve. Abençoa a Tua Igreja, meu Deus. Todos os irmãos que se dispuseram neste momento, deixarem as suas casas, ó Deus. Talvez os seus índios, para estarem aqui, Te adorando e ouvindo a Tua Palavra. Amém. Que nós possamos sair indiferentes do que é a Deus. O nosso Senhor que ficamos neste momento. Amém. Nós esperávamos um pastor para esta noite. Senhor. Não foi possível, ó Deus. Mas o Senhor supriu todas as necessidades de Deus. Te agradecemos pelo relatório da casa do pastor José Francisco. Te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho que é aqui. E te pedimos, ó Deus, que a Tua presença esteja aqui e lá. Amém. E naquela hora. Amém. O Senhor abençoe, ó Deus, grandemente. Os nossos missionários da cidade. E agora, ó Deus, eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja, no nome do Senhor. Eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, o Salvador. Vocês falam, amém. Bom dia, ó Deus. Bom dia. Pode ir, ó. Pode ir, ó. É, pode ir, ó. Pelo né. Muito, muito, muito. Vocês aproveitem muito. Tem hora de lazer, mas tem hora também o que... Obrigado.